Fala minha galerinha de Mata Roma, no estado do Maranhão, olha Passando aqui, pra pedir desculpa a todos vocês Por um não comparecimento meu, da minha equipe, da minha banda, hoje no show Tava marcado segunda-feira, 14 de outubro, aí na festa do Caju Infelizmente aconteceu um problema na nossa van, que tava fazendo o translato de Rio Real Pra o aeroporto de Salvador, onde eu ia pegar um voo Pra fazer um show pra vocês aí em Mata Roma E infelizmente, a gente não chegou a tempo, perdeu o voo E infelizmente não teve como fazer o show, não teve outro voo Não teve outra possibilidade da gente chegar Não foi problema financeiro, a galera da prefeitura, o nosso prefeito Ivaldo Cumpriu com todas as obrigações, pagou inclusive a gente O show já, e a gente já vai reverter isso Mas infelizmente não teve como a gente comparecer no show Devido a esse problema, tá bom? Mas em breve a gente tá marcando outra data pra fazer a festa pra todos vocês E o Túlio Milionário chegar aí em Mata Roma, tá bom? Obrigado, desculpa mais uma vez a toda a população da cidade Ao prefeito que cumpriu com tudo com a gente, bacana E ao nosso povo, que é o principal, né? Obrigado, um cheiro, fiquem todos com Deus, hein?